Quem é esse Pokémon? Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saga Pokémon! Galera, olha só onde eu tô! Que lugar é esse? Tô dentro do pântano! E uma construção louca aqui, cheia dos bichos! Sério galera, aqui tem um monte de bicho doidão E também aparece um monte de boss nessas construções aí que o Pixelmon spawna E antes da gente começar a nossa jornada aqui galera Hoje eu quero fazer um Ranch Block E se tudo der certo, eu também quero ir lá na cidade da segunda insígnia Pra gente ver como é que é aquele local, né? Depois que a gente terminar de fazer o Ranch Block, eu já vou pra lá Lembrando vocês que teve uma live Eu fiz muita coisa, capturei vários pokémons Eu vou estar mostrando aqui também pra vocês rapidinho Mas se vocês não viram, aproveitem e vejam Eu só vou dar um resumão do que que eu fiz E galera, não se esquece daquele likezão gostoso Compartilhe o vídeo pros seus amigos Compartilhe a série, fale da série pros seus colegas Pros seus amigos, pros seus pais, seus parentes Pra quem for Que isso vai ajudar bastante, viu galera? Eu quero... eu conto demais com o seu apoio, hein? Eu conto demais com o seu apoio Eu quero ver os Nandes apoiando a série Porque tá massa demais Tem muita coisa ainda pra gente fazer ao longo desse tempo Tem muita jornada ainda pela frente E eu quero também a dica de vocês Quais os pokémons que seria legal pra levar Pra final, pra torneio Eu quero a ajuda de vocês Nesse ponto também que eu vou estar avaliando Juntamente com a Cassius Pode falar lá com ela E lembrando também Hashtag Time Vermelho, tá? Yes! Vamos lá, vamos lá O que eu tava fazendo aqui, galera? Eu tava pegando aqui Olha só o que eu tava pegando Olha só Aqui É o mar disso De clay O mar De... Esqueci em português Qual o nome? Argila Tem muita argila aqui No panto No panto É um local muito bom De se achar argila Eu não precisava de tanto assim Eu preciso pra fazer alguns tijolos Pra fazer o nosso ranch block Aqui, ó Eu preciso de ranch block Eu já estou com um PC Que eu surrupiei por aí Eu peguei Olha o tantão de argila que tem aqui Bom, agora eu vou voltar Pra casa Porque é aqui que a gente vai fazer A mágica acontecer Bom, vou colocar aqui As argilas E tem um monte de apricórnio Que eu deixei aqui Porque eu tava precisando fazer É... Aqui, eu vou deixar isso aqui pra cá Eu queria fazer a time ball A time ball é boa Pra quando fica muito tempo Isso a gente até conversou Na live Porque fica... Quando a gente fica muito, muito, muito tempo mesmo Tentando capturar o pokémon Se a gente tiver ela Vai ser muito mais fácil Eu também fiz Aqui comigo Opa Coloquei no lugar certo Isso Eu fiz aqui alguns baús Pra guardar os meus itens, né Aqui Fica mais Os itens da Cassius Mas Tem aqui Essa parte aqui Que a gente Constrói as nossas pokéballs Eu deixei aqui algumas coisas Essa daqui foi Ela quem fez Aquela Foi eu quem fiz Aqui eu deixei as minhas coisas mesmo Porque é... Normalmente eu vou pegando muita coisa E vou deixando aqui Bom que fica separado E eu quero mexer com essa orb também Depois, hein, gente Vou deixar aquilo Revive caso precise E olha só o que eu ganhei Um cartão vermelho Olha só Virei juíza Cartão vermelho de 6, ó Ó A gente é do time vermelho, né A gente pode fazer assim Ó, só do time vermelho Acho que seria legal Bom, vou deixar esse held item aqui Eu posso estar colocando alguns held itens também Nos meus pokémons Eu tenho aqui algumas coisas Por exemplo Choice Scarf Eu não lembro se esse daqui era bom Ou era ruim Eu tenho que dar uma olhada Na wiki Mas eu acho que esse daqui É bacana Vou deixar nesse daqui Eu não lembro Depois eu vou dar uma olhada Qualquer coisa Vocês me falem aí Pra que eu saiba Pra que que ele serve Ok Já deu aqui uns tijolos Vou fazer aqui A gente precisa de um desse Flower Pot Mas Mais o PC E também Precisamos Do Pistão Pra fazer o pistão A gente precisa de É Se não me engano De Iron Deixa eu dar uma olhada aqui É Precisa de Iron Redstone E mais Cobblestone Tem aqui alguns cobblestones Vou pegar aqui também Redstone Um só Já é o suficiente Tô precisando de ferro galera Tô necessitada de ferro Aqui a situação tá precária Pronto Terminei de fazer aqui Um pistão Com pistão PC E mais O Flower Pot Eu faço um Ranch Block Tem aqui o Upgrade Mas eu não sei como é que faz O Upgrade Vamos lá galera Aonde a gente pode colocar Vou colocar aqui atrás A gente tem que fazer o local Bem bonitinho mesmo Pra gente colocar O nosso Ranch Block O bacana seria Colocar aqui do lado da casa Hein Mas aí eu teria que destruir Aqui tudo Tem um local ali Que pode até ser legal Oh Marip Tem que lutar comigo Justo agora Obrigada pelo Redstone E as duas lãs Aqui galera Parece ser um Local Bem legal Depois se a Cacilge Também quiser Eu fiz um Ranch Block Ela pode fazer O outro Ranch Block Então Eu vou Tirar toda essa terra Raiada daqui Vou tirar isso aqui Eu quero Eu não sei quantos de espaço Acho que são seis Se não me engano E com o Upgrade Vai mais Mas eu Particularmente Acho que não precisa Disso tudo É só testar Tá Aí a gente tem que fazer Um local bem legal Aqui Por enquanto Não tem nenhum Pokémon Pra gente estar Acasalando aqui Pera aí Deixa eu É que eu tenho Aqui ó Os Pokémons que eu tenho É o Larvesta O Metangue Que eu peguei Também na live O Que Lava Larvitar Electrabuzz Firol E tem outros Também que tá Lá no PC Aí Pronto Olha o tantão de comida Que tem aqui A gente tem que Estocar algumas comidas Aí Porque toda vez Que a gente chega aqui Precisa de comer Não tem comida Tem que ter Tem que estocar ali Aí Eu vou tirando Essa terra Bom galera Vou fazer o seguinte Quando eu tirar toda a terra Aqui Vou fazer uma área Bem bonitinha Aí eu retorno E mostro pra vocês Prontinho galera Fiz aqui um localzinho Se não me engano Eu acho que são Um, dois, três Três por três Aí se ampliar Eu quero fazer mais pra cá Pra ter um espaço ali Deixa eu ver como é que é Ó Pega mais Deixa eu ver aqui Pega Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bom Pegou ele certinho Mas eu quero um espaço Ali Aqui ó Um, dois, três, quatro Ah lá É o suficiente Por que que eu quero espaço? Eu posso colocar um cercado aqui em volta Bom Por enquanto galera Como eu não tenho Nenhum Nenhum Pokémon Pra gente tá Casalando aqui Pra gente poder pegar Os ovinhos dele Então vai ficar Por aí Qualquer coisa Dependendo de qual Pokémon Nossa Olha o raio que caiu ali Teve um raio que caiu bem aqui Do meu lado Nossa Se eu tivesse gravando Eu não teria mostrado pra vocês Mas Dependendo do Pokémon Se eu capturar Pokémons Tipo gelo Eu tenho que fazer um bioma Meio que assim Um bioma de gelo Improvisado aqui Se for de fogo O legal é Pegar o Infernape E colocar aqui Tem um golpe dele muito bom Inicial Que Só Dessa forma que a gente consegue pegar Depois eu vou dar uma olhada Pra ver Então pelo menos Tá aí galera Fiz Um Ranch Bloque Espero que o pessoal não pegue Vou colocar aqui Hum Deixa eu ver aqui É lógico Logicamente Lógico Que Que tem aqui É meu né Meu e da K Nanda Play E K Isto Beleza Bom galera Agora Bora lá Pra nossa missão Eu quero Conhecer A cidade Que vai ser O próximo Objetivo nosso Vamos ver aqui Hum Eu tenho que conversar Com um pescador Em minhas férias Na cidade de Azaleia Ao norte Descobri um pescador Super generoso Que na maioria das vezes Está no centro Pokémon Ah Então ele está no centro Pokémon Ele queria doar Uma vara de pescar Em troca de um item Que não me lembro o nome Converso com ele Pois tenho certeza Que irá gostar da vara De pescar Ah Antes que me esqueça Ele tem uma encomenda para mim Trago Se puder Então pelo visto A encomenda dele É Um Skull O que ele quer com esse Skull Bom galera É Spawn Missões Acho que é Missões Nessa parte aqui A gente tem que ir lá Pra Azaleia Eu não lembro qual que é o lado Pra ir pra lá Acho que é pra cá Se não me engano Por isso que eu vim pra cá Pra saber Tem as plaquinhas Blackthorn Golden Aqui ó Azaleia Então a gente vai ter que ir lá Pra aquele rumo da nossa casa ali Spawn Casa Fica mais perto aqui pra mim Eu vou ter que ir andando Vou voando né Melhor voando Vou ter que ir voando até Ou talvez seria mais rápido andando Não sei Acho que é melhor voando Vou ter que ir lá Longeão galera Então quando eu estiver chegando perto Eu mostro pra vocês Porque o caminho É bem longo Epa epa Cheguei aqui no local Que eu não sei pra onde que é Olha a plaquinha Tá indicando aqui Cidade de Marrogane E Cidade de Golden Road Pra lá E aqui É o que a gente Deseja É Azaleia Então acho que a gente já tá perto Andei bastante Gente Andei bastante Pra cá Ó Olha só Andei bastante Mas o ano Foi bem mais rápido Ah e uma coisa Que eu queria lembrar A vocês Não percam as lives Viu galera Live vai ser Continuação Muita coisa A gente vai estar conversando Lá Lá eu pego Muitas dicas De vocês Então é fundamental Vou trazer bastante lives Dessa série Porque essa série Vai durar Uns três meses Tá Então Não vai demorar Muito Tem muita coisa Pra acontecer Em pouco tempo Tá Então se prepare Que eu acho Que a gente já tá chegando Olha lá Eu já tinha marcado ali Bom Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Não Já tá chegando Já tá chegando O que que é isso Olha só essa ponte Que massa galera Eu fico andando aqui Com o item Finder Eu sei que tem uma missão De um cara Que é o item Finder Mas eu não tô afim De dar pra ele Eu não tô afim Eu não sei o que ele vai me dar Mas Isso aqui é caro Precisa de dois ouro De ouro não Dois diamantes Diamante é muito caro Eu não tenho tanto assim Pra ficar dando Então meu cara É Eu tenho mais É meu Eu acho que eu vou fazer isso Eu tenho mais É meu Eu quero usar Eu quero pra mim Aí galera Chegamos Chegamos Aqui ó Pessoal Às vezes não lê Tem aqui ó Todas as entradinhas Tá escrito aqui ó Cidade de Azaleia E tem um cara aqui também falando Bem vindo A cidade de Azaleia Que é a cidade do que? Dos insetos Olha ali galera Que da hora Meu ginásio É um inseto gigante Que massa O que esse cara tá falando? Preciso usar repelente Não aguento mais esses mosquitos Não podemos deixar a água parada Esses bichos podem transmitir dengue Zika E chikungunya Verdade galera Tem que tomar muito cuidado aí com Os mosquitos Que Aedes aegypti Que traz bastante Doenças aí pra nós Ruins E tem aqui também Oficial Jenny Eu amo o meu trabalho Faço o possível para deixar em ordem a cidade Contra ladrões De pokémons E tudo mais Você tá em todas as cidades mesmo hein Ah Olha só O que que vende aqui Uou Enfim HM HM não tem M Rest HM Avalanche Brine Eu não sei se tem alguma Interessante Solar Beans Aqui é legal Interessante E esse aqui Pokebola Great Ball Isso aqui é igual Os outros Ah não Tem o Tido Full Hill Olha Isso aqui Galera Eu vou comprar um desse Eu vou comprar um desse Porque vive Vira e mexe Tô precisando disso aqui Eu vou comprar E esse vendedor Opa Eu comprei Eu comprei Moça eu comprei Ah não Só apareceu Como se fosse Ah nem Eu cliquei Não acredito Apareceu como se fosse New Quest Não era pra ter clicado Foi sem querer Ah vai ficar Agora na aba ali Sem querer Bom Vamos conversar Com o pessoal aqui Da cidade O que que eles querem dizer aqui E esse cara aqui Ih Ele troca um Lavitar Por um Não Ele tá procurando Monkey E me dá um Lavitar Ih eu já tenho Eu já tenho Lavitar Moço Obrigada Mas eu não tô afim não Eu já tenho o meu E não quero E essa moça aqui Você sabia que existe Ladrões de pokémons São a equipe Rocket Cuidado com eles Vixi Tem que tomar muito cuidado Com eles Hein Hum Ah 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 Não acredito Olha aqui galera Fiquei sabendo De um cristal Que os mineradores Estão Encontrando Na redondeza Estarei dando Um Old Rod Em troca Preciso do cristal Pois me ajudará Bastante Na pescaria Você tem um Ah Eu tenho lá em casa Galera Encontramos aqui O pescador Hein Conseguimos encontrar É Barra spawn Mais É Inseto Bom Marquei aqui Eu quero ir pra casa Porque eu quero Completar essa missão Dele Eu sei que eu tinha Um cristal Não sei se Eu coloquei aqui Aqui ó Yes Eu tenho um cristal Vamos lá Inseto Vamos pra Insetolândia Azaleia Vamos completar Aqui essa missão Ah Deixa eu Dar uma lida Aqui O que que tá falando Aqui Aqui o pescador Não Eu não falei nada Então é o seguinte Meu caro É Ainda não Mas irei procurar Ah Ah é aqui Oh valeu Você deve conhecer o Mateus Ele me disse que tem algo para ele Sim Oh Mateus Grande aprendiz Tenho sim algo para entregar a ele Encontre o cristal Que te entregarei Aqui está o cristal galera Deixa eu ver aqui Neto precisa de cristal E em troca Te dará Um Old Rod A gente vai ter galera Vamos ter A vara de pescar Obrigado Em recompensa Pegue esse Old Rod E também entregue ao Mateus Essa Skull Oh Mateus é meio Dark né Meio Doido Mateus tem uns gostos Que eu não tô entendendo Esse Mateus Bom galera Então bora lá Completar Essa missão Lá no Mateus Missões Opa Escrevi errado Missões Beleza Mateus Tá aqui a sua caveira Fique com ela Que eu não quero saber Diz que não Oh valeu Era tudo o que eu precisava Lembre-se Você não precisa fazer Todas as minhas Missões seguidas Existem muitas pessoas Precisando de ajuda Nas cidades E foque Em seu treinamento Com a sua dupla Você tem um torneio Para participar Pois é A minha dupla Por enquanto Não está aqui comigo Tá Depois E em um outro momento Eu vou conversar Com ela Vou estar aqui com ela Tá galera E a próxima missão Recupere o anel Perdi uma batalha Com o Alisson E com isso Eu tive que dar Em troca Um anel Que era da minha família Eu gostaria De tê-lo de volta Mas precisaria ganhar Desse treinador Na cidade De Azaleia Bom galera Por hoje É só Hoje fizemos muita coisa Fizemos um hunt block E também Fizemos um pouquinho Das missões Conseguimos encontrar A cidade de Azaleia Então não perca O próximo episódio Que eu quero lutar Conta esse cara E logo logo A gente vai também Conquistar A segunda Insígnia 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 galera Então é isso Não esquece Aquele like São gostoso Nandástico Compartilha o vídeo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Se eu não quero ser mais testadora Não quero essa versão mais É só vocês saírem daqui Que vocês podem baixar Tanto é que Eu posso